Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Imagina que você está voltando para casa já no final de tarde de sexta-feira e aquele cansaço do trabalho de toda uma semana pesando sobre os seus ombros. Bom, no caminho de volta, já perto de casa, você para num posto de gasolina com o objetivo de comprar aquelas coisinhas em lojas de conveniência. Quando já está com as suas compras ali perto do caixa, você vê um produto que te chama a atenção. É um frasco vermelho cheio de comprimidos. O nome Zaza, estampado no recipiente, é marcante. É uma droga à base de tia neptina, utilizada para tratar principalmente quadros depressivos. No vídeo de hoje você vai entender o que se trata essa droga e como ela está lotando prontos-socorro nos Estados Unidos. Zaza Red, Tiana Red, Tiana White, Tiana simplesmente Zaza ou talvez o nome mais popular, heroína de posto de gasolina. Tem sido uma droga muito perigosa nos Estados Unidos. Comercializada de forma indiscriminada, no país não é necessário nenhum tipo de receita médica para adquirir esses comprimidos. Na verdade, em muitos casos, a droga é vendida como pílulas para perda de peso. Então, existe o risco real de pessoas desavisadas entrarem em contato com essa droga perigosa, mesmo sem a intenção de passar pelo tal barato da Zaza. Mas afinal, do que se trata essa droga de fato? Como ela funciona? A droga, conhecida popularmente como Zaza, uma gíria para maconhas exóticas de alta qualidade, se trata de uma substância à base de tianeptina comercializada em cápsulas, geralmente nas cores branca ou vermelha. Tianeptina é receitada normalmente para combater quadros depressivos, quando sintomas como insônia, tristeza, falta de energia e irritabilidade e a falta de concentração e outros problemas são identificados. Essa substância age no corpo humano, aumentando a recaptação da serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar. Diferente de outros antidepressivos, a tianeptina não atua na inibição da recaptação de outros neurotransmissores como a noradrenalina, dopamina e serotonina, mas ela pode afetar a neurotransmissão do glutamato, responsável pelo desenvolvimento neural, plasticidade sináptica, aprendizado e memória. Normalmente, ela é indicada para tratar quadros depressivos de natureza reacional. Isso é, situações onde o paciente pode estar passando por estresses causados por condições de sua vida, como perda de familiares, dificuldades em relacionamentos amorosos, condições financeiras ruins ou até mesmo traumas causados por acidentes ou abusos. A presença dessa substância na droga Zaza é em baixa quantidade, entre 25 e 30 miligramas. Contudo, apesar da dosagem ser baixa, a sua compra é de fácil acesso. Assim é possível se entorpecer facilmente, ingerindo diversos comprimidos de uma só vez. Dessa forma, a tal heroína de posto possui um gigante potencial viciante. Autoridades dos Estados Unidos se mantêm preocupadas justamente por esse alto potencial para vício. Após usos constantes, o corpo passa a sofrer pela falta dessa sensação de prazer e alívio quase imediata. E são nesses momentos que sintomas de abstinência começam a aparecer. O tempo do efeito dessa substância no corpo, na verdade, é bem curto, o que contribui para o potencial de abuso. Após ingerir essa droga, o corpo leva cerca de duas horas e meia para se livrar dela quase por completo. Assim, o barato, a sensação de relaxamento e bem-estar tende a passar rapidamente, levando a sintomas subsequentes que incluem condições semelhantes aos que podem levar uma pessoa a tomar uma droga. Momentos depressivos, ansiedade, dores corporais, arrepios, movimentos anormais do corpo e, em alguns casos, por mais que raros, são caracterizados por casos de psicose durante o período de abstinência. O período de abstinência tende a durar dezenas de vezes mais do que o próprio efeito da droga. Usuários ativos, quando longe da substância, experimentam cerca de sete dias de sintomas que podem variar de graus leves a intensos. Nos primeiros dias, é comum confundir e associar o quadro a sintomas gripais. Agitação, dificuldades para dormir, dores musculares, o nariz escorrendo e ansiedade. Nos dias seguintes, a situação pode piorar. A pessoa que está passando por essa abstinência pode experimentar cólicas abdominais, diarreia, apresentar pupilas dilatadas, náusea, vômito e entrar em momentos de depressão. Existe ainda a possibilidade da pessoa passar pela abstinência pós-aguda, também chamada de síndrome pós-abstinência aguda ou, simplesmente, crise de abstinência. Nesse ponto, a situação passa a ser mais crítica. Esses sintomas novos podem ser bem mais complicados de se tratar, podendo levar meses para serem solucionados. O quadro de sintomas da pessoa que está longe da substância, que costumava usar, pode ser caracterizado por sintomas depressivos ainda maiores. Dificuldade em tarefas no dia, no aprendizado e na memória. Irritabilidade, ansiedade, que pode se elevar ao pânico. Comportamentos que podem se enquadrar no transtorno obsessivo compulsivo, o famigerado toque. Distúrbios na saúde do sono, sensibilidade ao estresse e, principalmente, a tendência a se ter uma recaída e voltar a utilizar a droga. Bem, se os sintomas causados pela abstinência são tão nocivos, o que uma oventose desasa pode causar no organismo? A intoxicação da substância pode ser extremamente perigosa, aparecendo pouco depois da ingestão dos comprimidos. O envenenamento causado pelo excesso de tianeptina no corpo do usuário pode levar ao coma e até mesmo à morte. Como o número de casos tem se elevado grandemente, os profissionais da área de saúde têm sido orientados a seguir alguns protocolos quando se deparam com suspeitas de envenenamento pela substância. Eles, primeiramente, devem contactar centros de intoxicações, que possuem profissionais especializados disponíveis 24 horas por dia. Esses profissionais conduzirão os médicos, técnicos e enfermeiros a tratar a situação da forma mais adequada possível. Deve-se monitorar os sinais vitais e prestar cuidados sintomáticos de suporte à possível vítima, além de um monitoramento a partir de eletrocardiogramas. É necessário ainda instruir e tirar dúvidas do paciente a respeito da substância e seus efeitos no corpo. Essa etapa vem sendo uma ferramenta importantíssima para combater a crise de opioides nos Estados Unidos. Opioides são substâncias que produzem efeitos similares aos da droga Zaza. É caracterizado como opioide qualquer composto químico psicoativo capaz de produzir efeitos similares ao ópio. Um exemplo de opioide que você provavelmente já ouviu falar é a morfina. A morfina foi o primeiro opioide a ser sintetizado. O objetivo da criação dessa substância é aliviar a dor intensa, possibilitando que possam se acalmar principalmente em situações extremas, como logo após um trauma físico intenso. O consumo de opioides pode ser feito de diversas maneiras, por via oral, através de comprimidos, cápsulas ou por formas líquidas, como xaropes, mas também por injetáveis, por inalação ou até mesmo pelo fumo. O fator analgésico é extremamente importante para toda essa situação e pode causar dependência. Normalmente, medicamentos que se categorizam como opioides são indicados para pacientes que estão passando por situações de dor extrema, como pessoas que acabaram de se submeter a algum tipo de cirurgia, que se envolveram em algum acidente ou que passam por algum estágio doloroso de doenças como o câncer. Nesse contexto, podemos entender a crise de opioides que os Estados Unidos vêm enfrentando nas últimas décadas. O consumo dessas substâncias tem sido realizado de forma indiscriminada, causando a morte de centenas de pessoas por dia. Durante a pandemia, os números de overdoses causados pelo consumo dessas substâncias aumentou e se manteve relativamente estável até hoje. O nome que mais chama atenção nessa crise é o fentanil. Este é um opióide sintético extremamente poderoso, sendo o dezenas de vezes mais forte que a morfina, o que o torna eficaz mesmo em doses muito pequenas. Embora seja um medicamento controlado por receitas médicas, o fentanil é muito produzido de forma clandestina, levando a popularidade dessa droga a outro patamar. Kevin Roy, diretor da política da Shatterproof, uma organização importante que lida com questões relacionadas a vícios nos Estados Unidos, cedeu uma entrevista para o portal Brasil de Fato em 2023. Nesse depoimento, ele disse que o fentanil, rápida e dramaticamente, se tornou a crise de saúde pública mais importante dos Estados Unidos. Ele já é responsável por quase dois terços de todas as overdoses. Apesar dos opióides serem um problema extremamente atual, ele não teve início recentemente. Você já deve ter visto em algum filme ou série de Hollywood alguma cena envolvendo um personagem em abstinência, desesperado para pôr as suas mãos num frasquinho laranja cheio de comprimidos. Na mesma matéria, o portal Brasil de Fato também ouviu David Herzberg, professor da Universidade de Buffalo e especialista no assunto. Segundo o professor Herzberg, as autoridades agiram para fazer alguma coisa em relação à crise, mas o que fizeram gerou consequências indesejadas. Segundo o David, a indústria farmacêutica criou mecanismos para fugir da responsabilidade da crise de opióides que os Estados Unidos já enfrentam há anos. Ele completa dizendo que, ouvindo as empresas farmacêuticas que diziam que a crise não era culpa delas, era culpa dos que abusam, as autoridades concordaram em barrar pessoas que estariam viciadas em opióides, de forma que elas não pudessem mais comprar a droga com prescrição. Então, tinha um grande grupo de pessoas viciadas em opióides que tinham dinheiro, mas que não podiam mais comprar o produto. Elas passaram então a comprar do mercado ilegal e passaram a comprar heroína. O uso indiscriminado dessas substâncias está matando centenas de pessoas todos os dias. E esse é um problema de saúde pública que continua acabando com as famílias de todas as classes sociais. Se engana quem pensa que esse seja um problema apenas das classes mais baixas, que somente os pobres e de baixa condição estão se envolvendo e se tornando dependentes dessas medicações? Toda a questão em volta do acesso contribui para a ideia errada que quem está se viciando são as pessoas que não possuem receita e precisam se aproximar de vendas ilegais para conseguirem acesso a essas substâncias. Mas a verdadeira questão é que uma grande parte das pessoas que estão presas ao vício começaram ou até mesmo sempre estiveram dentro dos limites da lei. Sempre tiveram acesso ao medicamento através da receita e logo chegaram a níveis críticos em sua vida mesmo assim. Agora pense. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você, infelizmente, se envolveu num acidente de trânsito, ok? Você está vivo e não corre risco de vida, mas está com dores intensas numa das pernas, que não cessa mesmo após a cirurgia. Já passaram algumas semanas e você ainda não consegue dormir bem. Pensa. Sua rotina está bagunçada por conta disso e você está ficando estressado e sendo prejudicado no seu trabalho. Então você marca uma consulta de retorno com seu médico e reclama da dor. Diz que não está conseguindo viver bem depois da cirurgia e que precisa de ajuda. O médico, então, sorri, diz que tem exatamente o que pode te ajudar. Ele te passa uma receita totalmente legalizada. Você não está contribuindo para nenhum tipo de crime organizado. Sabe muito bem de qual laboratório está vindo esse produto. Você, então, sai e compra o medicamento na farmácia, assim como todo mundo faz quando está gripado ou com cólica. Qual é a questão, então? O que difere esse seu remédio que você acabou de comprar dos demais que usamos de vez em quando para uma dorzinha chata de cabeça? Certamente você entendeu como funciona e onde mora o problema. Mas a pergunta agora é a seguinte. Por que, então, esses medicamentos ainda são prescritos? Diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil os médicos tinham uma tendência a evitar a prescrição de opioides aos pacientes que estavam sofrendo com dores fortes. Por um conservadorismo ou até mesmo o medo do vício, os profissionais da área de saúde se mantinham longe desse tipo de receita. A questão é que essa ressalva, em certa instância, pode ter sido responsável por prejudicar a vida de algumas pessoas que estavam em condições insustentáveis por conta das dores que sentiam. Dessa forma, temos um paralelo entre esses dois extremos. O Brasil, que se mantinha até algum tempo extremamente conservador em relação à prescrição desses medicamentos. E os Estados Unidos, que eram opostamente liberais nesse assunto, receitando opioides de forma muito mais frequente. Basicamente, nos Estados Unidos existe até hoje a porta de entrada para um mundo extremamente perigoso. Essa porta pode ser acessada de forma legal e mesmo que você consiga permanecer lá dentro, na legalidade, dificilmente conseguiria sair. Mas, e aqui no Brasil? É possível que vivamos uma crise como a vista nos Estados Unidos? Bom, a resposta para essa pergunta é complexa. Mas, segundo especialistas, não há motivo para pânico. Pelo menos por enquanto. Segundo os dados, as prescrições foram de cerca de 1 milhão e 600 mil para mais de 9 milhões nesse período. Uma loucura. Uma notícia muito ruim, sem dúvida. Bom, numa reportagem do G1, foram apresentados motivos para você ficar aliviado em relação a esse assunto no Brasil. Como citado anteriormente, os opioides podem ser uma forma de ajuda muito valiosa para as pessoas que estão sofrendo. João Batista Garcia, diretor científico da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, disse nessa mesma reportagem que as pessoas hoje têm mais acesso a cuidados paliativos. Precisamos lutar pela disponibilidade de opioides para quem precisa, ensinando a melhor forma de prescrever os medicamentos. Ele continua dizendo, ainda que também temos que combater a prescrição indiscriminada. Logo, o que se entende depois dessa reflexão é que é necessário existir um equilíbrio quanto a esse assunto. A venda desses medicamentos não pode ser facilitada como é nos Estados Unidos e a indicação médica deve ser moderada. Contudo, culturas médicas como o Brasil precisam entender que esse tipo de substância pode ser a diferença entre a vida plena e o sofrimento de muitas pessoas. Então, existem motivos para você ficar tranquilo sobre esse assunto em relação ao Brasil? Sim, uma epidemia de opioides parece até o momento improvável no nosso país, graças a Deus. E aqui vão os motivos. O brasileiro médio possui um poder de compra muito inferior ao americano médio. O acesso a esses medicamentos é atrapalhado, entre todos os motivos já explicados pelo fator econômico. Contudo, aqui é válido lembrar que esse fator leva ao crescimento de mercados diferentes. Cria-se demanda por drogas mais baratas e que podem ser extremamente perigosas e viciantes, tanto quanto os opioides. O segundo fator se trata do tráfico dos opioides produzidos de maneira clandestina. Essas drogas que não possuem nenhum tipo de regulamentação e podem estar contaminadas ou até mesmo misturadas com outras drogas perigosíssimas, costumam ser traficadas para outros países. E felizmente o Brasil não está na rota de tráfico dos grandes produtores ilegais. O último fator diz respeito ao contexto dos dois países, Brasil e Estados Unidos. Os americanos passaram por anos e anos de propagandas das grandes empresas do ramo farmacêutico. Americanos de todos os lugares do país foram convencidos de que esse medicamento não tinha propensão ao vício e a grande maioria não entendia de fato o potencial destrutivo que essas drogas perigosíssimas tinham em seus corpos. Felizmente o Brasil não passou por isso. Um retrato disso é a grande precaução que os próprios profissionais da saúde possuem até hoje a respeito desses produtos. Aqui a venda e distribuição dessas substâncias é extremamente rígida e monitorada. Segundo o G1, a Anvisa afirma que o fentanil, a substância que mais tem causado danos nos Estados Unidos, está na lista do Ministério da Saúde de substâncias entorpecentes. Dessa forma, é preciso que a substância esteja sempre guardada sob chave, em local exclusivo, com todas as atividades de movimentação registradas. Por mais que essa seja uma situação crítica e que a discussão não seja simplesmente uma questão de certo ou errado, podemos ficar tranquilos, pois existe um combate a esse mal. Mais de 10 estados dos Estados Unidos já estão regulamentando a substância tianeptina. Aqui no Brasil, o controle de todos os opióides é extremamente rígido. E por mais que as drogas ainda estejam ganhando a famigerada guerra às drogas, ainda existe esperança. A melhor forma de combater é lutando contra a desinformação e se mantendo consciente do que se está ingerindo. Tome muito cuidado com onde está comprando os seus medicamentos. Não tente burlar os protocolos comprando sem receita. Quando seu médico te receitar algum medicamento, tire todas as suas dúvidas. O modo de tomar o remédio e a dosagem precisam ser respeitados com muita, muita responsabilidade. A porta de entrada para o vício e, por consequência, o início do fim da sua vida pode ser simplesmente a falta de responsabilidade ao tomar um remédio. Caso precise parar de tomar o medicamento, converse com os profissionais da saúde que o receitaram para que o desmame seja feito de forma mais apropriada. Caso contrário, você pode acabar passando pelos terríveis processos de abstinência, levando até mesmo ao início de um novo vício. E você? Já conhecia essa situação? O vício pode ser responsável por acabar não somente com sua vida, mas destruir toda a sua família, suas ligações, seus relacionamentos. Mantenha-se informado. Faça o uso responsável de todos os medicamentos que lhe foram prescritos. Cuide de você e de sua família. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.